Olá pessoal, vai começar mais um vídeo no canal, sejam bem-vindos à Eliminada Cariúcha de Bocha de Comemoração de Jojo. Isso ontem, eu fiz esse assunto que a Jojo comemorou. É muito legal, olhe lá, dá uma olhada no canal pessoal. Após a Jojo todinho comemorar a eliminação da Cariúcha, a Fazenda 15, a ex-PO respondeu à cantora de Bochou da campeã da 12ª edição e agradeceu pela reação do desafeto. As duas são rivais fora do reality. Assim que Cariúcha saiu, Jojo fez uma live onde abre um champanhe e comemora a eliminação da ex-PO. Está com tempo, né? Me senti lisonjeada, você é uma grande artista, usando seu engajamento para me dar engajamento. Obrigado, adorei. É bom que abre os caminhos e traz uns bofes para você e prosperidade. Estou me sentindo a Anitta. Chegar a ponto de fazer uma live para isso? Disse a Cariúcha na live do Eliminado. Pessoal, tem um vídeo, vou largar um vídeozinho agora dela, pessoal. Fica com esse vídeo. Bom, esse é o vídeo. Vai ficar por aqui. Se inscreva no canal, deixa o like. Tamo batendo a meta dos mil. Ajuda muito o canal. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui.